A expectativa é que a safra do ano de 2024 referente à soja bata recordes aqui no Brasil. Confira! A expectativa é que a safra 2024 de soja em Rondônia seja semelhante à do ano passado. Os bons resultados que o Estado tem alcançado através do setor produtivo foram enaltecidos durante solenidade de posse da nova diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia. Representando o executivo, o vice-governador Sérgio Gonçalves destacou que o governo de Rondônia tem desenvolvido ações para fomentar e contribuir com o crescimento do agronegócio e os resultados colocam Rondônia em um patamar de igualdade com regiões tradicionalmente agrícolas do país. a posse da nova diretoria de uma instituição tão importante como a Rondônia em Soja. Mas eu penso que a característica mais importante do governo Marcos Rocha é esse primeiro mandato e agora é o diálogo, o diálogo com o setor produtivo. A gente tem o governador, os secretários, todos os entes de governo têm um relacionamento muito próximo com a Rondônia em Soja, que é uma entidade muito importante e representativa no PIB do nosso Estado, que está crescendo ano após ano. E a visão é de que haja cada vez mais desenvolvimento no nosso Estado e passa por esse estereitamento de diálogo com instituições representativas do setor produtivo como a ProSoja. O vice-governador ainda pontuou que Rondônia vive uma nova fase do agronegócio. A transparência das ações realizadas pelo governo do Estado e a responsabilidade com o recurso público são fatores que tornam o Estado mais atraente para investimentos. Seguindo o processo de melhoria da infraestrutura de tráfego, o Departamento de Estradas de Rodagens tem desenvolvido ações que fortalecem o agro, substituindo pontes de madeira pelas de concreto, de modo que aumente a segurança e garantia de trafegabilidade para o escoamento da produção de soja. A produção de grãos em Rondônia são um dos principais produtos que acabam impulsionando a agricultura do Estado e também gerando grandes receitas, receitas bem interessantes para a economia, fomentando a questão da geração do emprego e também gerando renda no próprio Estado de Rondônia. Vale lembrar que Rondônia faz parte do corredor da soja, porque tem essa região de fronteira, de divisa com o Estado de Mato Grosso, que também é um dos maiores produtores, aliás, o Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. E Rondônia também está inserida nesse rol devido a essa aproximação e também ali na região da divisa de Rondônia com Mato Grosso, naquela área ali de Vilhena, tem muita plantação. Então, acaba sendo beneficiado também por conta dessa proximidade geográfica com Mato Grosso. E nesse ano, os produtores rurais têm uma grande expectativa de conseguir bater recordes significativos referente à colheita da soja rondoniense.